Bem-vindos a mais um vídeo pessoal, eu sou o Menguado e hoje eu tô aqui pra fazer vocês aí sentirem um medo Vocês estão preparados? Então vem comigo assistir as melhores animações de toda a internet Mas antes de começar, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve aqui no canal E também não esquece do gostei Já tá tocando uma musiquinha sinistra A mãe dele colocou ele pra dormir Ela tá indo pra cozinha Ela vai lavar a louça Ué, ela parece triste O quarto do menino Ele tá dormindo? Um monstro Ai, que medo Isso! Vai, mãe! Ah! Ah! Entendi Parece que o monstro não gosta de luz Isso, mãe! Vai logo! Abre a porta! Ih! Tá vindo! Tá vindo! Ai, que medo! Que medo! Meu Deus! Meu Deus! Um monstro! Vai logo! Abre a porta! Ai! Ai! Eu acho que o monstro pegou a alma do menino Cara! Mas que monstro estranho Ai! Eu tô até com medo de dormir Eu não vou conseguir dormir essa noite Não vou! Ele chegou de carro numa floresta Mas o que será que ele foi vã? Ele é um assassino! Que cara malvado! E vai querer enterrar o corpo Um barulho na floresta Eu já tô com medo Caras malvados Tem que se dar mal O monstro? Tá puxando Ah, ele caiu! Ai, 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 ai Meu Deus! É a árvore! Monstro! Ah! Comeu ele! Cara! Depois disso Eu nunca mais ando numa floresta Tá doido? Esse aqui parece que dá medo Um quarto super bonito E a menininha dormindo Ela tem um unicórnio Vocês viram? Passou! Um monstro! Cuidado! Ui, 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 ui Ai, 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 não! Ai, que medo! Ai, que medo! Eu tenho essa animação Essa animação Por um momento Eu fiquei com medo Mas depois Ela puxou a hormona E... Eu acho que ele está desenhando Será que ele trabalha desenhando? Estranho Mas agora é a hora de dormir É a hora de dormir É a hora que os monstros aparecem Não tenho medo A porta está aberta Ele deixou a porta aberta Ou ele fechou? Fumaça! Vocês estão vendo? É um monstro! Peraí! Pessoal! Eu acho que ele está paralisado Ele não consegue se mexer Eu ia ficar com muito medo E o monstro está vendo Vai, se mexe! Esse monstro é muito feio Vai! Ai, 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 ai Anda logo! O que será que o monstro vai fazer? O monstro vai, 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 vai! Eu achei que o monstro ia matar ele A hora Não passou Que estranho Bom, esse último Não deu tanto medo Deu mais ou menos Eu ia ficar com mais medo Um monstro Mas essas foram As animações Mais assustadoras De toda a internet Então é isso pessoal Se gostou, clica no gostei Porque eu estou indo embora Tchau